O cabo marculino da polícia militar que foi assassinado durante uma tentativa de assalto foi sepultado hoje aqui em Mossoró. Você vai acompanhar agora a reportagem e principalmente as imagens que emocionam pela comoção e pela despedida ao policial militar. O corpo do cabo marculino está deixando nesse momento o centro de velório aqui da Sempre aqui em frente ao tiro de guerra. O corpo já foi colocado no carro do corpo de bombeiros e agora segue para o cemitério São Sebastião aqui no centro da cidade onde vai ser enterrado com honrarias militares. Olha, estamos aqui para prestar nossa solidariedade à família, aos amigos e a toda a corporação aqui do marculino que infelizmente de forma trágica nos deixa e foi um batalhador na área da segurança, prestou um grande serviço ao estado do Rio Grande do Norte, ao município de Mossoró. Então eu, como representante da cidade, quero aqui prestar a minha homenagem e a homenagem do município de Mossoró, infelizmente nós vivemos essa onda de violência. A cada dia nós temos que fazer a devida cobrança aos governantes, claro, que cuidam da segurança pública. São esses homens que estão nas ruas de todo santo dia, sofrendo os riscos, sofrendo as consequências da criminalidade. São eles que estão nos protegendo. Então, nós devemos aqui ter a consciência de que todos que trabalham na segurança pública merecem aqui o nosso apoio e merecem o apoio de todos os governantes públicos do nosso país. Carregar! Aposar! Fogo! Aposar! Fogo! Então fica aqui os nossos sentimentos a toda a família, os amigos e a corporação que está de luto. Hoje aqui é a última homenagem, vai ter aí os tiros, né, como forma para homenager esse guerreiro e dizer que é lamentável essa violência que nós estamos acompanhando, que não é só aqui em Mossoró, mas em todo o estado, no país, e que é preciso que as forças de segurança elas reajam. É preciso que a gente tenha uma integração muito maior e é preciso que os governantes e a classe política se unam e invistam em segurança pública para a gente enfrentar essa criminalidade. e que é preciso que a gente tenha uma integração muito maior e é preciso que as forças de segurança. E aí E aí E aí E aí Carrega! Carrega! Apotar! Fogo!